Boa noite, amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Que Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sua casa, em nome de Jesus. Corrente de oração da noite, corrente de agradecimento a Deus pelo dia de hoje, por tudo que Deus fez nas nossas vidas no dia de hoje. Que você tenha um final de dia tranquilo, uma madrugada tranquila, um sono tranquilo, com paz no coração, na mente, na alma, uma transformação de dentro para fora, sentindo a presença de Deus na tua vida. Se você está no teu quarto, na tua casa, em algum local, só você e Deus, Fique tranquilo, Deus vai ouvir a sua oração, porque você está na presença de Deus neste momento. Respire fundo, Sinta a presença de Deus nesta oração. Deus vai falar comigo e vai falar com você. E a palavra de Deus vai tocar na tua alma, vai te tranquilizar, vai colocar paz no teu coração. Saia do teu coração agora. Saia da tua vida agora. Eu determino em nome de Jesus. Deus está na tua vida. Deus está acalmando o teu coração. Deus está colocando paz, refrigério na tua alma. Respira fundo. Respira fundo. Deus está segurando nas tuas mãos. Está cuidando de você agora. Deus está cuidando de você agora. Colocando paz na tua vida. Paz. Paz na tua alma. Paz na tua mente. Paz no teu coração. Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado por olhar para as nossas vidas. Obrigado por nos amar. Obrigado, Pai, por nos resgatar. Por nos tirar deste mundo. Tirar da ilusão do mundo, do mau caminho. Oh, meu Deus. Guarda no Senhor, no teu esconderijo. Guarda no Senhor, debaixo das tuas asas. Nos conforta. Nos traga entendimento, Pai. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Estamos aqui orando. Agradecendo pelo dia de hoje. Agradecendo por este momento. Agradecendo por tudo. Podemos estar em dificuldades, em lutas, travando grandes batalhas. Mas Deus se faz presente nas nossas vidas. Deus está nos guardando e nos protegendo. Deixe, Deixa o Espírito Santo tocar no teu coração, na tua mente, na tua alma. Fique de olhos fechados e grave na sua memória cada palavra dos Salmos 91. Amém? Amém? Grave na tua memória. Grave. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Você gravou no teu coração? Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é nele que temos que confiar. Deus é uma grande sombra à nossa direita. Deus é o nosso esconderijo. As tuas asas estão abertas e nós estamos debaixo das tuas asas. Deus é o nosso escudo. Não podemos ter medo do terror de noite nem da flecha que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Temos que contemplar o nosso Deus. Deus é recompensa. Deus é segurança. Amados e queridos irmãos, uma noite de bênçãos para você. Eu declaro em nome de Jesus uma noite de bênçãos na tua vida. Sete vezes o glórias a Deus. Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. Venha fazer parte da nossa família, inscreva-se em nosso canal, aperte inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte todas e você vai orar conosco todos os dias. Amém? Envie esta oração para familiares e amigos no teu WhatsApp, no teu Facebook, nos ajude a levar a palavra de Deus a quem precisa. Quer abençoar este canal? Então vá até a descrição deste vídeo. Vamos finalizar esta corrente da noite com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga Amém, Aleluia, Glórias a Deus. Vamos permanecer junto com o muro de fogo que nos protege de toda a oração contrária de toda a seta do inimigo. Vamos permanecer na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Lembre-se, a última palavra vem de Deus. Descanse em Deus. Entregue sua vida para Deus. Diga comigo, eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Josie meu Deus. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto